Olá, meu nome é Cláudia Miranda e vou explicar o bônus de início rápido da Doterra. Bom, você cadastra uma pessoa, por exemplo, a Maria. O kit de cadastro da Maria e tudo que ela consumir nos primeiros 60 dias dela na Doterra, você vai ganhar 20% sobre o kit e sobre recompras dela nesse período de 60 dias. Esse 20% é calculado de acordo com a pontuação dos produtos. Os produtos na Doterra têm o seu valor em pontos e os bônus são calculados em cima dele e convertidos em reais para pagamentos, ok? Agora, a Maria veio e cadastrou o João. Então, a Maria vai ganhar 20% de tudo que o João consumir nos primeiros 60 dias dele e você vai ganhar 10% do que o João consumir nos primeiros 60 dias dele na Doterra, seja com kit de cadastro, seja com recompras. Agora, o João veio e cadastrou a Helena. Então, agora, o João vai ganhar 20% do kit de recompras da Helena nos primeiros 60 dias. A Maria vai ganhar 10% e você vai ganhar 5%. Lembrando que aqui, esse cálculo é referente a Maria que foi cadastrando outras pessoas. Mas, paralelamente a isso, você também pode cadastrar outra pessoa que cadastrará outra e outra e assim por diante. Então, paralelamente, você também irá recebendo esses percentuais de acordo com os seus cadastros e as pessoas que eles vão trazendo, né? Cada um desses também pode ir trazendo mais pessoas e por aí vai. Para você receber o bônus de início rápido, você precisa estar ativo com no mínimo 100 pontos no LRP, o Programa de Fidelidade da Doterra. Além disso, o bônus de início rápido, ele é rodado semanalmente. De forma que ele é calculado semanalmente, apesar de no Brasil ele ser pago mensalmente junto com os demais bônus. Mas ele é calculado mensalmente. Então, consultor de bem-estar, preste atenção. O seu carrinho tem que estar sempre com o LRP programado de 100 pontos. Se você passou ali algum produto que era um bobo, alguma promoção específica, temporária, e esse produto rodou ali como um pedido único e o seu carrinho acabou ficando com menos de 100 PV e você não complementar, você perde os bônus de início rápido se houver cadastros seus ou na sua primeira, segunda ou terceira linha, né? Do bônus de início rápido. Então, fique sempre atento para que o seu carrinho esteja sempre com 100 pontos. Uma outra consideração importante é que o bônus de início rápido, ele é pago com base no cadastrador. Então, vamos supor que essa é a sua estrutura. Você cadastrou a Maria e aí você cadastrou a Alice. Você é recrutadora da Alice, mas você colocou a Alice posicionada embaixo da Maria. Então, você é cadastrador da Maria e patrocinador da Maria. Você está direto em cima dela. Agora, da Alice você é cadastrador, mas quem é patrocinador da Alice é a Maria. A Alice vai contar para a Maria em outros bônus, não no bônus de início rápido. Então, mesmo que você posicione a Alice no seu primeiro, segundo, terceiro, quarto nível. Vamos supor que você tenha colocado ela aqui. Aqui tem outra pessoa, aqui tem outra e está aqui no seu quinto nível a Alice. Mas se você é o cadastrador, essa pessoa que está acima dela no seu quarto nível é o patrocinador que você escolheu. Mas se você é o cadastrador, o bônus de início rápido da Alice e das pessoas que ela vier a cadastrar são seus. É um bônus que vai para o cadastrador. Mas ela e as pessoas que ela trouxer vão ajudar essas outras pessoas com outros bônus.